Hum, gente, não tenho noção do quão bom tá. Muito gostosinho aqui, tá um dia tão bom. As crianças dormem aqui que a gente vai fazer comida, né? Pra variar. Então esse é o resultado, pessoal, da nossa feijoada vegetariana. Olha, lá vai o Josh. Lincoln acabou de chegar do mercado e olha, gente, o que ele comprou. Olá, bem-vindo ao vlog de hoje. Hoje vamos fazer, gente, uma feijoada. Feijoada maravilhosa, com direito a farofa, laranja, couve, tudo que tem direito. Porém, vai ser uma feijoada vegetariana, não vai ser a feijoada com carne de porco. E aí eu vou aproveitar e já vou contar pra vocês que eu nunca comi uma feijoada, de verdade. Eu nunca comi carne de porco na minha vida, então eu nunca provei uma feijoada. E pra falar assim, pra ser bem sincera, eu acho bem nojento. Quando eu beijo aquelas orelhas de porco, aquelas coisas todas, eu acho meio nojentinho. Eu faço a feijoada vegetariana, que eu acho maravilhosa, ela é bem saborosa. Não vou saber comparar o sabor com a de carne de porco, mas ela fica muito gostosa, é uma alternativa muito boa. A minha feijoada é super simples, então vem comigo nesse vídeo. Meu feijão tá aqui, deixei ele de molho. E olha só como ficam os gases, né? Coloquei ele ontem à noite, o ideal é você deixar 24 horas, sabia? O feijão. Você troca a água, deixa 12 horas, vai dormir. No outro dia você troca a água e deixa de molho de novo, vai sair mais gases ainda. Isso aqui são antinutrientes no feijão, isso impede a absorção de ferro e das vitaminas e nutrientes do feijão. Então é muito importante colocar de molho. Eu vou lavar agora esse feijão, escorrer essa água, trocar, colocar água limpa. E aí eu vou colocar pra cozinhar na pressão. Ó, eu não vou cozinhar todo o feijão de uma vez, esse aqui eu vou deixar de molho até amanhã e cozinhar ele só amanhã. E esse aqui, aqui tem mais ou menos uns 700, 800 gramas de feijão. E eu vou colocar com 4 folhinhas de louro e vou esperar pegar pressão e contar 10 minutos. Aí eu vou abrir e ver como é que tá. Enquanto vai pegando pressão, eu vou mostrar pra vocês o restante dos ingredientes da feijoada. Então eu vou usar 3 cenouras, 7 dentes de alho, 1 cebola grande. Aqui eu tenho uma salsicha vegetal, 1, 2, 3, 4, 5 salsichas e 2 beterrabas. E aí eu vou usar queijo defumado. Geralmente eu gosto de fazer com provolone, mas não encontrei provolone no mercado, então eu comprei esse aqui, que é queijo guda. Vamos ver, eu não sei se ele vai segurar o formato ou se ele vai derreter, mas veremos. Pelo menos um gostinho defumado eu gosto de colocar. Aqui você pode substituir o queijo, por exemplo, por tofu defumado também. Você pode colocar um pouquinho de fumaça líquida ou fumaça em pó, que daí dá esse sabor defumado assim, fica muito bom, sabe? Mas aí eu vou usar o queijinho hoje. É bem simples, gente. Aí depois no final só faltam uns outros temperinhos, mas não é muito complicada a minha receita, não. Tem gente que gosta de fazer a feijoada vegetariana usando bastante tipos de carne vegetariana, mas eu só uso a salsicha. No Brasil vocês encontram da marca Super Bom, tem vários produtos, tipo, tem carninha vegetariana, tem um monte de coisa. E vocês podem escolher o que agradar mais. Agora eu só vou cortar tudo e deixar tudo preparado. Esse aqui, o alho e a cebola, eu vou colocar no processador porque é preguiça, né, gente? E o resto eu vou cortar a cenoura em rodelinhas, e esse aqui eu vou cortar em cubinhos, e aqui em rodelinhas também. Vou colocar a cenoura agora, deixar ela dar uma douradinha também. Não precisa cozinhar ela inteira, não. Mas só gosto de dar uma douradinha, acho que ela fica com um sabor mais gostoso. Gente, deu ruim aqui na minha panela de pressão, que eu acho que eu coloquei muito feijão. E é a segunda vez que eu faço isso, ai, eu não aprendo a minha lição, sabe? Então eu vou ter que tirar dessa panela e colocar numa outra, só que essa é a única panela de pressão que eu tenho aqui em casa. Então eu tenho uma outra elétrica, que daí essa sim é bem grande. Então eu vou transferir pra panela elétrica de pressão. E aí, gente, como eu vou fazer bastante, como a panela é enorme, já vou aproveitar e fazer tudo. Então eu vou cozinhar um quilo inteiro de feijão, seja o que Deus quiser, gente. Ai, que pateta, né? Quase começou a transbordar, eu tive que desligar que a água começou a escorrer, porque eu enchi demais. Não façam isso. Aprendam com os meus erros. Agora sim, gente, coloquei na panela elétrica. Essa aqui é dessa marca aqui, Faberware. Eu gosto bastante dela, ela não é perfeita, perfeita não, porque assim, tem duas coisas que eu não gosto nela. Que ela demora muito pra sair a pressão, sabe? Muito, muito mesmo. Então eu não gosto assim, porque demora muito, ela enche o saco. E a segunda coisa é que ela demora bastante pra pegar a pressão, sabe? Então na panela normal, assim, de pressão, é mais rápido pra pegar. Só que ela tem uma vantagem de que ela é muito silenciosa. Você não escuta um barulho. E ela tem várias opções, tipo, de cozinhar bem lentamente. Ela pode, você pode selar carne, você pode fazer um monte de coisa nela. Ah, dá pra fazer arroz, eu nunca fiz arroz. Mas eu gosto muito dela. Só que ela é grande, então não é sempre que eu uso. Agora que eu tô cozinhando o quilo inteiro de feijão, daí vale a pena. Mas geralmente eu faço meio quilo só, por vez. E aí não compensa, sabe? Pegar ela porque é muito grande. Porém, eu recomendo, essas panelas assim são muito ótimas. Vale a pena o investimento sim. Agora eu vou colocar a salsicha. Que delícia! E a beterraba. No caso aqui, a minha beterraba já está cozida. Mas não tem problema, se a sua... Eita, que não quer sair. Se a sua não estiver cozida, pode pôr ela crua mesmo. Ela vai cozinhar depois no caldo do feijão. E aí o que acontece? Aqui eu tirei um pouco do caldo pra cozinhar, porque tinha muita água. Eu vi que tinha muita água na hora de cozinhar o feijão. Então eu tirei um pouco. Então eu vou usar um pouco desse caldo aqui agora. Pra dar uma temperada. Mas usa água mesmo, tá? Se você não tiver, é só porque eu coloquei muita água. E aí eu tirei um pouco. Agora eu vou raspar a panela aqui, ó. Pra pegar toda a gostosura que ficou grudada aqui. Porque aqui tem muito sabor. Ó, tá vendo aqui, ó? Dá uma raspadinha. E aí deixa cozinhar um pouquinho. Uns quatro minutinhos, assim. Não precisa muito, não. E aí é só desligar e esperar agora o feijão ficar pronto. Fazendo o tempero da farofa. Porque não tem como não ter farofa, né, gente? Não é dia de feijoada. Tem que ter. Aqui é uma cebola e dois dentes de alho. Eu vou processar. Pronto. Vou refogar na panela. Colocar a farofa. Acertar o sal, pimenta. É bem fácil. O segredo da minha farofa é ter bastante manteiga. Gente, o dia de feijoada não é o dia da gente ir light nas coisas, sabe? Tem muito alho, muita cebola, manteiga. Quer dizer, acho que é mais a farofa mesmo que tem bastante manteiga. O resto não. Tá mais light. Vai bastante manteiga mesmo. Vou esperar... Bom, na verdade, eu ia esperar ela derreter, mas acho que eu já vou colocando aqui. Vou dar uma boa refogada. Deixar bem fritinho. Olha só. Agora vem a farofa. Essa minha aqui já é temperada. Mas eu tô dando uma temperada extra nela porque ela fica maravilhosa. Agora, se a sua não for temperada, não tem problema. Ela vai ficar boa igual. Aí é só você acertar o sal, a pimenta e colocar um pouquinho de ervinha desidratada. E eu vou pôr também um pouquinho de salsinha porque eu gosto. Hum, que delícia, gente. Olha, gente, o vejãozinho cozido, maravilhoso. Vou colocar ele aqui agora. Não sei, eu acho que não vou usar tudo não, gente. Não precisa de tudo não. É até bom porque daí eu posso congelar e ter feijão. Feijão sem ser a feijoada, né? Falta só colocar o queijinho. E agora falta acertar o sal. E eu piquei um pouquinho de salsinha que eu vou colocar também. Eu geralmente gosto de colocar coentro. Mas hoje eu vou de salsinha. E aí é isso, gente. Bem facinho, gostoso, uma delícia. Vou fazer a couve agora. Tirar o talinho. Eu gosto de... O jeito que eu faço eu dobro no meio. Dobro no meio assim e aí arranco. O talo. E não joga fora o talo não, viu? Porque eu vou picar ele e colocar na feijoada. Fica uma delícia. Vou fazer um charutinho aqui. Tentar picar. O mais fininho que eu consigo. Não sou muito boa pra picar fininho não, gente. Meu pai que manja dessas coisas. Mas ele pica muito fininho. Fica a coisa mais linda. Mas eu não tenho muita habilidade não. Olha só. Vamos fazer a couve então, hein? Manteiga. E agora pôr a couve. E aí eu vou pôr um alho. Depois que ela começar a refogar, eu já vou colocar o alho e deixar refogar também. Tô usando aqui três dentes de alho. Vou temperar com um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de sal. E eu gosto sempre de colocar um pouquinho de limão também. Que além de dar um saborzinho gostoso, ele ajuda com a absorção de ferro, né? Como a gente tá usando couve, tem muito ferro na couve, né? E quando você coloca algo ácido, assim, um cítrico, ele ajuda a melhorar a absorção de ferro desse alimento. Vou colocar um pouquinho de limão aqui. Prontinho. Olha o talo da couve aqui. Vou deixar ferver bastante pra cozinhar o talo. E aí tá pronto, gente, a nossa feijoada. Olha que maravilhosa. Já tá uma delícia. Agora só falta cozinhar esse talinho da couve. Enquanto isso, já tô fazendo um arrozinho aqui. Tá tudo pronto. Vou dar uma geral aqui na cozinha enquanto isso. Então esse é o resultado, pessoal, da nossa feijoada vegetariana. Gente, o cheiro disso tá maravilhoso. Arrozinho bem soltinho. Couve refogadinha. Laranja. E, claro, a farofa. Fala sério, gente. Se esse não é um pratinho de respeito. Quero um pouquinho de cada coisa. Hum, adoro feijoada. Tá sensacional. Hum, 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 hum. Que gostoso. Hum, bom, né, filho? Muito bom. Vocês não tem noção de quão bom tava. Nossa, que delícia que tava essa feijoada. Vou dar a dica, hein, gente. Coloquem algo defumado. Tipo, seja tofu defumado, provolone defumado. Qualquer coisa que seja defumada. O provolone no Brasil já é, né, defumado. Coloquem, porque, gente, fica muito bom. Mas muito bom. Nossa, delicioso. Nossa, eu comi tanto, tanto, tanto. Que eu repeti, assim, umas três vezes o meu prato. Sério. E agora eu tô com a louça monstruosa pra lavar. Mas eu não vou lavar, não, gente. Vou pôr na máquina. Só que a minha máquina tá cheia. Que eu coloquei louça ontem e não terminei de guardar. Então, primeiro eu vou guardar. E aí eu vou encher a máquina. Ah, e aí eu vou sentar e ficar no meu food coma. Porque eu comi demais, gente. É até bom ficar um pouquinho em pé, porque aí dá uma baixada na comida, assim, né. Quem tá pronto pra ir lá fora, dar uma voltinha na rua? Vamos lá? Nonô, você tem que seguir. Vem no colo, filho. Ó a aventura. Olha, lá vai o Josh. Deixa eu ver e dar uma voltinha, que tá muito gostoso o clima. Né, nonô? Tá legal. Você tá gostando. Onde você tá indo, filho? Ih, tá tentando subir aqui. Olha a dificuldade. Ó, mas ele quer porque quer ir. Conseguiu. Onde você vai? A gente tá dando uma voltinha aqui na vizinhança. Muito gostosinho aqui. Tá um dia tão bom. Esse aqui já tá mordiçona. Lá atrás fica o parquinho, né, daqui da vizinhança. Daí eles fecharam, não tem como acessar, né. Tá tudo fechado. E aí eles colocaram um monte de memes aqui. Ai, ai. Olha só esse aqui do Trump. Alguém quer uma bebida? Os lugares abertos estão fechados. Sem parques pra você. Aí esse aqui também. O pai. Crianças, desculpe. Os parques estão fechados. Aí as crianças. Tudo bem. A família vai brincar dentro de casa. Tá tudo destruído aqui. Vem pra cá, filho. O que você tá querendo? Ah, e a gente tá aqui, ó. Na frente dos correios. Vou aproveitar e falar a curiosidade. Aqui as caixinhas de correio não ficam na frente de cada casa. Tipo, cada um tem que vir buscar aqui. Porque assim o correio... A pessoa do correio só tem trabalho uma vez. De vir entregar todos. Já perdeu um sapato que tá aqui. Ela não tá nem aí, gente. Ele vai indo. Eu que lute. Quem quer uva? Levanta a mão. Olha que uva mais linda. Achei ela muito maravilhosa. Ó. Link acabou de chegar do mercado. E olha, gente. O que ele comprou? Um coisa com vários potinhos de mantimentos. Que eu tô sempre reclamando que tá faltando aqui. Parece que tem um monte, né? Mas aqui tem um monte de coisa socada na dispensa. Que não tem como guardar. Tipo, feijão. Não tem onde pôr. Tem alguns aí. Aí ele arranjou esse aqui. Na promoção. E vamos ver, né? Não é exatamente igual. Mas acho que vai ficar bem bonito. Oi, filho. Você quer o quê? Mais uva que você quer? Então tá. Uau. Nossa, adorei os tamanhos, hein? Enorme esse. Olha o tamanho desse. Muito grande. Gostei muito. Chegou a hora de regar as minhas plantinhas. Não sei, gente. O quanto de água eu coloco. Tipo, esse tanto assim, tá bom? Vocês que entendem aí, me ajudem, gente. E eu também não aprendi quantas vezes eu tenho que regar, sabe? Eu ainda não sei, gente. Com que frequência eu tenho que regar essas plantinhas. Se vocês souberem, me ajudem. Vocês me deram uma dica muito boa no último vlog. Que era... Último vlog não, um dos últimos. Que era sobre... Por que eu não coloquei as pedrinhas no fundo e eu não sabia, gente. Tinha que colocar. E aí agora eu tô pensando em fazer uns furos no vaso embaixo. Pra poder escorrer a água. Eu não sei agora o que que eu faço. Porque eu não tenho como tirar toda a terra de novo e plantar tudo de novo. Vai ser muito... Não sei. Vai ser muito trabalho. Acho que eu tenho medo de destruir, sabe? Ai, mas... Se eu soubesse, eu tinha feito. E aí aqui, ó, gente. A salsinha tá precisando de ser plantada. Hoje o Lincoln foi no mercado e ele comprou mais um vaso pra eu plantar. Mas aí esse outro vaso é melhor. Esse vaso vem com alguma coisa aqui, algum suporte. Eu não entendi ainda pra que que serve. Será que é só um pezinho? Eu não sei. Mas esse aqui eu vou ter que... Ou eu vou furar ou eu vou por pedrinha embaixo. Qual que é a melhor opção? Eu vi alguém falando de argila e outras coisas também, gente. Me ajudem. Me ajudem porque eu sou muito patetinha com essas coisas. E o tanto de água que vocês me viram regar, me ajudem também. Se é um tanto ideal. E com que frequência eu devo fazer isso. Essas aqui são melhores porque tem o vasinho. Tá vendo que ele tem um buraquinho dentro? Que daí não deixa a água acumular. Então fica bem melhor. E olha como ela já tá bem seca, assim. Eu tô precisando aguar ela, olha. Tá morrendo, bichinha. Tem tipo uns... Deixa eu ver. Três dias que eu comprei e ela já tá assim. Mas é que ela já tava meio ruinzinha mesmo. Vou dar uma aguada boa nela agora. Caiu a água aqui. Porque a mamãe colocou demais. Como vocês podem ver, tá vazando a água aqui. Porque eu acho que eu coloquei demais. Olha. Essa aqui que eu... Vou tentar não pôr tanto. Vamos ver. Essa aqui é menor. Então acho que ela vai precisar de menos. Será que tá bom? Acho que tá, né? Hora do jantar. O que o Nanô tá papando? A boca toda suja de morango. Comendo os moranguinhos aqui. E o Josh, tá papando o quê, Josh? Tô tentando subir aqui no meu colo. Hum, hum, hum. Olha, oi. 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 Coloquei as crianças pra dormir. As crianças dormem. O que que a gente vai fazer? Comida, né? Pra variar. Vou fazer um pão de queijo aqui. Muito desejo de comer pão de queijo. Então a minha receita de pão de queijo eu já compartilhei. Mas eu vou ensinar vocês aqui. Caso você não tenha visto. Bem facinha, tá? Uma xícara de leite e meia de óleo e uma colher de chá de sal. Aí eu vou botar pra esquentar. Enquanto isso esquenta, vou pegar 450 gramas de polvilho. E vou colocar na batedeira, gente. Por pura preguiça, tá? Não tem necessidade alguma de fazer na batedeira. Mas eu vou deixar a batedeira bater, misturar pra mim. Vai ficar melhor. Vou colocar aqui dentro. Pode ser polvilho doce, pode ser polvilho azedo, pode ser a mistura dos dois. Usa o que você quiser. Aqui eu tô usando o doce. Eu gosto de misturar os dois, mas vou usar. Porque o meu, eu compro um pacotinho aqui. É exatamente o pacotinho, sabe? Que eu uso. Esse aqui vem lá das coxinchinas lá. Lá da galera do Corona lá. E aí... É isso. Se for esperar isso aqui ferver, fica de olho, hein? Enquanto isso eu vou ralar o queijo. Aí, ferveu, levantou. Eu virei as costas e ele ferveu. Porque leite é traçoeiro, né? Oita, peraí. Antes de eu colocar aqui... Quase que esse troço virou nesse meu fogão que eu limpei hoje. Deus me livre. Eu vou bater com essa raquete aqui. Gente, tem necessidade alguma, tá? De bater na batedeira. Eu que tô de frescurenta, porque não quero pôr a mão. Porque fiz a minha unha hoje de manhã. Não quero estragar. O que a gente precisa fazer? Por que a gente esquenta? Tem que escaldar. O polvilho. Porque se não, fica ruim, gente. Se não escaldar, fica ruim. Não precisa jogar aos poucos assim, igual eu tô fazendo não, tá? Pode pôr tudo de uma vez. Ah, a gente vai até com a casquinha do queimadinho aqui. Ó, vai mistura aí. Se tiver fazendo na mão, mistura aí com uma espátula pra não queimar a mão. Tem que ralar o queijo. Agora tem que ralar o queijo. Vou deixar misturando um minutinho aqui. Mas eu já ralei muito hoje, né, gente? Trabalhei pra caramba, então vocês acham que eu vou ralar o queijo? Vou nada. Vou botar no processador pra o processador ralar. Porque tem uma coisa que eu detesto na vida é ralar queijo. Não sei vocês, gente. Mas eu prefiro lavar o processador do que ter que ralar o queijo. É um negócio que, não sei, me dá um pouco de desespero, sabe? Porque eu acho que vai ficar um pedaço do queijo. Ou vai ficar um pedaço do meu dedo ali. Ou vai sei lá o que. Ai, não gosto de ralar as coisas. Tem essa dificuldade. Hoje eu vou usar dois queijos. Que é o cheddar branco, hashtag rica. E o parmesão. Eu geralmente faço com mussarela. Mussarela e parmesão. Só que aí, minha amiga, Cíntia. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, dá um joinha aqui pra mim. Ela faz pão de queijo com esse cheddar branco. Ai, gente, é muito bom o pão de queijo dela. Vou tentar fazer aí e ver como é que dá. Mas eu sempre faço com mussarela e dá super certo. Vou aproveitar e ralar tudo. Obviamente, eu não vou usar tudo isso, não. Gente, mas é que já que eu tô sujando o processador, já vou deixar tudo ralado. Daí eu guardo na geladeira. Ó, então é o seguinte. Tem o parmesão, o restinho aqui. O que tem aqui? Uma meia xícara, talvez. Eu gosto de fazer meio a meia quantidade, geralmente, sabe? Mas aí eu não vou pôr muito parmesão, não. Acho que é o que tem, né? E o bom dessa receita é que você pode usar qualquer queijo, gente. Fazer com cheddar amarelo, fazer só com mussarela. Fica tudo bom. É que o parmesão, ele dá, assim, uma... Ai, não sei. Dá um salgadinho, que eu acho que fica bom. E aqui, ó, também faço tudo no zoiômetro, gente. Umas três manzadas, assim, de queijo. Uma, duas... Melhor medida, manzada, né? O que vocês acham? Três. O pessoal de Minas vai querer morrer. Não veio meu bom de queijo, mas prometo que ele fica delicioso. Misturar e aí vou pôr o ovo. O ovo é o seguinte, porque cada dia a receita pede um tanto. Depende do tamanho do seu ovo. Então, assim, ó, coloca um por vez. Às vezes tem dia que um ovo só dá, tem dia que eu coloco dois, tem dia que eu coloco até três. Dependendo de quão seca tá a massa. Se a massa ficar muito mole, aí fica difícil de modelar, sabe? Então cuida com a quantidade de ovo. Só que mesmo a massa ficando mole, se acontecer um acidente, e a sua massa ficar mole demais, saiba que é só pegar uma... modelar ele com colher ao invés de fazer com a mão. E ele fica muito bom, sabe? Com bastante ovo ele fica bem gostoso. Apesar de ficar difícil de modelar. Agora vamos ao ovo. Com certeza vai mais de novo. É, tá bom. Mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais. Então eu vou pôr uma gema só, ao invés de pôr o ovo inteiro. Porque daí assim, assim eu não preciso exagerar na quantidade. Só uma gema aí. Que eu acho que dois ovos e meio pra essa receita de hoje. Vai. Perfeito. Pronto pra modelar. Agora é só fazer as bolinhas e pôr no forno 180 pra assar. Eu não tenho paciência pra ficar fazendo aqueles pãozinhos de queijo do tamanho de titica de galinha. Então eu faço uns maiorzinhos mesmo. Que daí o negócio vai mais rápido. E aí você pode congelar, né? Faz as bolinhas, põe ele assim na assadeira pra congelar. Quando congelar, aí você tira. E aí põe na... Põe num saquinho. Que daí eles não grudam um no outro. Fica perfeito. Aí depois é só levar pra assar ele congelado mesmo. Ou então pode guardar essa massa na geladeira. Se você quiser colocar num pote com tampa. Quiser fazer tipo agora metade, amanhã outra metade. Deixa ela na geladeira. Que ela aguenta, tá? Desde que ela esteja... Desde que ela esteja tampada. Porque se você não tampar, ela vai criar uma casquinha. Não fica tão boa. Ficou perfeita a massa, porque ela ainda tá úmida. Tá quase querendo grudar na mão, sabe? Significa que ela vai ficar uma massa suculenta. Não vai ficar aquele cão de queijo seco. Eu espero. Toda vez que eu tô fazendo receita na frente de vocês, eu fico com medo. Eu falei, ó gente, daqui a pouco vai que me erra a mão. O negócio não dá certo e eu pago um carão aqui pra vocês. Mas é boa essa receita. Ó, eu vou assar esse tanto aqui e o resto da massa eu vou guardar pra amanhã. Pra ele ficar fresquinho. Porque pão de queijo reaquecido não fica a mesma coisa, né? Então eu prefiro assar amanhã o resto. Esse aqui é só pra mim e pro Lincoln. Tudo isso, gente. Porque a gente gosta mesmo. Vocês podem ver, né? Agora vai uns 20 minutinhos no forno, eu acho. Olha que lindos os pães de queijo saíram do forno agora. Nossa, tá tão cheirosinho. Quente, quente, quente. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma mania que eu aprendi com uma amiga. Eu gosto de comer pão de queijo com mel. Nunca vi ninguém fazendo isso. Eu sei se essa é minha amiga. Ela ensinou. E eu acho que é uma delícia. Sério, experimentem. Você molha no mel ao invés de molhar no ketchup ou qualquer outra coisa. Molha no mel. Faz o teste. Gente, é muito bom. Sério. Depois comenta aqui. Depois volta nesse vídeo e me conta o que você achou do teste. Que fica muito gostoso. Vou pegar alguns aqui. E aí o Link, a gente vai sentar pra assistir o seriado. Porque essa semana não deu, né? A gente não assistiu o filme, a gente não assistiu o seriado. A gente não fez nada. Só trabalhou. E tá, foi muito puxado. Nossa, muito puxado essa semana. Aí agora tem um descanso merecido. Eu vou abrir um pão de queijo. Tá muito quente. Vamos ver se eu não queimo minha mão. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Mas ó. Gente, tá assadinho. Perfeito. Eu vou abrir com pão. Pra não me queimar. Só porque eu queria mostrar pra vocês. Gente, vocês não tem noção do quão bom tá. Vocês só vão ter noção quando vocês fizerem a minha receita. Ficamos muito bom com esse queijo. Foi emocional. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Deixa o seu joinha. Não vai embora sem deixar o seu comentário também, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.